E aí meu povo Olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada A novela da vida real Beleza gente? Olha aí gente Estamos aqui no Posto São Leopoldo 65 Olha aqui gente, posto São Leopoldo Posto 65 mais conhecido né Ali nós temos a rodovia Regis Bittencourt Sentido São Paulo Regis Bittencourt Sentido Curitiba Rio Grande do Sul É gente Meu pernoite foi aqui hoje É aqui No posto São Leopoldo? Não Meu pernoite foi aqui Aqui no pátio da Acetran Olha lá a Muriçoca Está vendo a Muriçoca? Esperando ali para abastecer Está vendo aqui? Ué Mas o posto não está ali embaixo Olha lá as bombas Como é que você vai abastecer Aqui marinheiro? É gente Porque eu vou dizer para vocês Quando eu disse para vocês Nos vídeos atrás aí Que nós passamos por aquele sufoco Aqueles perrengues lá em São Paulo Tanto para descarregar Como para carregar O seguinte Eu disse para vocês que a gente fica preocupado A gente fica apreensivo Só que a gente não deveria ficar nem preocupado nem apreensivo Por quê? Porque o nosso caminhão está protegido E o nosso caminhão está protegido pela Acetrans Acetrans é a associação onde a gente coloca o nosso caminhão Para dar proteção a ele E aqui Aqui mesmo em Juquitiba Juquitiba, São Paulo Próximo Aqui praticamente anexo ao posto São Leopoldo Tem um dos pátios de caminhoneiro Para caminhoneiros Que são associados da Acetrans Olha aqui quantos caminhões tem Só que a maioria já saiu Lógico Porque já são quase 8 horas da manhã Já tem 3 na fila para abastecer ali O meu vai abastecer daqui a pouco Aqui tem mais alguns aí Já esquentando as turbinas Para poder acelerar E aqui gente No posto ali Tem a parte de banheiros Masculinos e femininos E uma área de descanso do motorista Tá ok É uma área de descanso muito boa para o motorista Aqui O escritório e a vigilância Só dizendo gente Que o portão O portão aqui da associação Ele é um portão automático Ele reconhece a placa do caminhão Ele tem uma câmera ali Quando você chega Ele reconhece a placa do caminhão Se você for associado Ele abre Se você não for associado Ele não abre Então não tem Gente não tem portaria Para abrir o portão do caminhão O portão para a gente entrar Beleza gente? Então eu vou mostrar para vocês Tá? Eu vou mostrar para vocês aí O porquê Neste vídeo Eu vou mostrar para vocês O porquê que eu fico tranquilo Apesar dos perrengues A gente fica tranquilo Em viajar com o nosso caminhão Por esse Brasil todo Porque a gente sabe Que qualquer coisa mais séria Que venha acontecer Eu tenho uma proteção da Cetrans Tá? E eu vou mostrar para vocês Nesse vídeo Eu vou mostrar mais coisas E mais vantagens Que a Cetrans te oferece Porque a Cetrans Ela é uma associação de caminhoneiros Né? Ela é um conjunto de caminhoneiros Que se unem Para um bem comum E o bem comum O que que é? Facilitar a vida do caminhoneiro Né? Então Eu vou mostrar para vocês Tudo Que a Cetrans Oferece para vocês Neste vídeo E depois vocês vão ter aqui O telefone Quem quiser Fazer um orçamento Para Cadastrar o caminhão Para cadastrar o cavalinho Cadastrar qualquer coisa Aqui na Cetrans Entra em contato com a pessoa aí Que eu vou indicar E a pessoa vai fazer isso Para vocês Beleza? Agora está aí A Muriçoca Né? A Muriçoca está aí Só esperando a vez De abastecer Só dizendo gente Que em todos os postos Por aí O combustível está na faixa De 4,48 4,49 4,43 Foi o mais barato Que eu vi Aqui na Cetrans Eu vou comprar ele Por 4,32 Tá? Isso é para vocês Verem a diferença Que tem Você abastecendo Nos postos Da Cetrans Aí gente A Muriçoca já está aí Abastecendo O tanque aí Né? Quanto está o combustível Hoje aí meu chefe? Está 4,32 4 4,32 Olha aqui 4,32 Ele abastece por aqui Aqui você vai vendo A quantidade de litros E aqui ele tem o sistema Né? Que é o sistema computadorizado Que depois vai me dar O preço Ali também está Passando os litros Todos ali E depois ele vai me dar O preço aqui E a gente paga aqui A gente pode pagar Através do Pix Através do Pode pagar com Pix também? Sim Pix O que mais? Qual forma de pagamento? Cacão Certo Crédito Certo 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 Aí gente Está vendo? Tudo de qualquer jeito aqui A gente consegue pagar aqui Na Cetrans A Cetrans Que também é Unatrans Tá gente? Pode ser a Cetrans Unatrans Alô Descida da Serra O Cafezal Olha aí gente A fumaceira De Lona de freio O caminhão desceu Que desceu Desinfestado Aí Queimando Lona de freio Fumaceou tudo aí Sorte que eu acho Que ele conseguiu Olha lá Está passeando Lá embaixo ainda Passeando Bastante Mas conseguiu Descer Conseguiu Chegou no final Ufa Rapaz Esse Deu frio Na barriga Esse Deu frio Na barriga Olha a fumaceira Que está aí E ele ainda Vai fumaceando Ali na frente Mas ele Conseguiu Vencer A Serra Felizmente São coisas Que dão Muito perigo Gente E eu acho Que a lona de freio Deu deve estar Presa Porque agora Ele vai segurar Agora ele vai parar Queimou bastante Está bastante Fumaceando Agora ele vai ver Se vai Mas não é perigoso Parar agora? É Mas tem que parar Para tentar Resfriar a lona O perigo É de começar A pegar fogo Mas se a lona Estiver travada Quanto mais Ele anda Pior Então ele tem Que arriscar Já descer Com o extintor Na mão De preferência Ele tem que se arriscar Já descer Com o extintor Na mão Se eu tivesse visto Que estava pegando fogo Mas na hora Eu parava ali também Sim Mas estava só fumaça Estava só fumaça Parece que não deu fogo Mas foi o sufoco Gente É o sufoco E ele desceu Que desceu fumaceando Aí ele conseguiu Passar o pessoal Que estava na pista Sim Contrapassou Várias pessoas E no final Conseguiu Conseguiu chegar Ao final da serra Aí ele deu uma parada Se não Queimar Pegar fogo Pegar fogo Na zona Tudo bem É isso que acontece Gente A estrada É assim A estrada É assim A gente tem que Tomar cuidado A cada minuto A cada minuto Você tem que Tomar cuidado Do que acontece É isso aí Gente Beleza Olha aí BR-116 EX-20 Estamos aqui Na região Do Barra do Turro Barra do Turro Gente É o último Município Aqui Que faz divisa Com o estado Do Paraná Nós estamos em São Paulo Esse é o município Que faz divisa Com o estado Do Paraná Mostrar pra vocês Aí As florestas Que ainda tem Isso aí É a Mata Atlântica Alguns restígios Do que sobrou Da Mata Atlântica Mestíssimos Não sei se eu falei Certo ou errado Mas é um restinho Que sobrou Da Mata Atlântica Beleza Isso passando Aqui nessa região De Barra do Turro Logo mais Estaremos cruzando A divisa De estado São Paulo E Rio E Paraná São Paulo e Rio É gente É gente Aquele Aquela situação Daquele carro Ali Caminhão Que desceu Ali Com os freios Queimando Lona Ali Aquilo ali É uma coisa Que a pessoa Tem que estar Sempre atento Na estrada Quando for Descer Uma serra Ou uma coisa Se você não conhece Desce Já devagar Nem que você Tenha que descer Uma baixa Menos Do que você Gostaria de descer Mas desça Segurando Desde o começo Pelo menos Para você Conhecer O ambiente Para você Conhecer A serra Né Aquilo ali Para acontecer Aquilo Como o motorista Realmente Está com algum Problema Beicane E os freios De uma hora Para outra Já Não aguentaram Segural Ele não tinha Experiência Com aquela serra Não tinha conhecimento Daquela própria serra Né E as vezes Pode ter facilitado Um pouco Na descida E no finalzinho Quando você Mais precisa Dos freios Aí os freios Não Os freios Não respondem A altura Aí você Acaba Acaba Esquentando Demais A lona E dá Naquilo ali Por sorte Nada Aconteceu Felizmente Ele conseguiu Descer a serra Tranquilo Sossegado Mas Poderia ter acontecido Por isso Que a gente anda Com o caminhão Também Uma proteção Veicular Proteção Na Na C-Trans E eu Vou mostrar Para vocês Durante Esse Vídeo Como eu Já disse No começo Mais Algumas Vantagens Que você Protege No teu Caminhão Na C-Trans Pode Usufruir Uma das Coisas Gente Que você Pode Usufruir É uma das Coisas Que eu Usei Na última Vez Que eu estive Aqui No Paraná Que foi No meu Tratamento Dentário Né gente No meu Tratamento Eu fiz Através Da associação Porque a associação Ela tem Serviço Odontológico Vários Vários tipos De serviço No tratamento Odontológico Tudo por conta Do plano Tudo gratuito Do associado Ele está querendo Ir por onde? Ele está querendo Entrar Essa Matilda Está viajando Na maionese Estava 144 km Agora está 268 Ela está Ela está Viajando Na maionese A toda hora Ela quer Entrar aqui Ela quer ir Por Barra do Turco Ela quer Entrar em Barra do Turco Sai lá Na Na rodovia Estrada da Ribeira Está viajando A maionese A gente conhece Mas quem vem E não conhece Faz como Aí Aí pega um trecho E a estrada da Ribeira A gente Pensa nos Morros Pensa nas Curvas Fechadas É um lugar Muito Muito Morro Muita curva Fechada Ela está Querendo voltar E ainda Para pegar Ali Esse GPS Está Viajando Na maionese A gente Então Uma das coisas Que tem É o tratamento Odontológico Você pode Utilizar Uma pessoa Por placa Cada caminhão Cadastrado Está direito A uma pessoa Usufruindo o plano E dentro Do Desse plano Odontológico Caso tem Caso tem Algum tipo De serviço Que não Inclua Dentro Qualquer Liberado Do que é Gratuito Do associado Você consegue Fazer Com o preço Bem abaixo Do praticado No mercado Aí Com os outros Praticado No mercado Aí Com os outros Serviços De odontologia Lá sai Lá em cima É a serra A estrada De volta Sentido São Paulo E lá vai Os porqueros Os carregadores De porco Como é que chama Será que é Porqueros Ou é porcaria Porcadeiro 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 Eu acho É Os caminhões Carregadores De porco São umas porcarias São os porqueiros São os porcadeiros Como é que a gente chama Boi é boiadeiro Boi é boiadeiro É Boi é boiadeiro Frango 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 é frangueiro Galinha Galinheiro Transporta galinha Galinheiro Aí não falam Que é galinha É frango Vai Ai gente É mas é isso ai gente É mas é isso ai gente E nós vamos E nós vamos Usufruir De mais alguns serviços Que eles nos proporcionam Né Por um preço Ou bem abaixo No mercado Ou gratuito Já usufruímos aqui Do Do combustível Mais Mais acessível Valor mais em conta De um pátio A nossa disposição Com toda a infraestrutura Hospedagem gratuita E depois nós vamos Usufruir Mais algumas coisas Que eu vou mostrar pra vocês Chegando o próximo Divisa de Estado É Tem um radarzinha 60 por hora Um pouco mais Bairro Rio Pardinho É E é o Rio Pardinho Que faz a divisa Estado do Paraná Em São Paulo Isso Passar devagar No radarzinho aqui E agora vamos Pra última descida Do Estado De São Paulo Essas são as últimas curvas A última curva Na verdade Do Estado De São Paulo E agora aqui Nós vamos passar Aqui ó É a divisa de Estado Conte sobre o Rio Pardinho Que divide o Estado São Paulo E Paraná Então Tchau São Paulo Tchau São Paulo Seja bem-vindo Eu não achei o Rio Paraná É esse Campina Grande do Sul É o município Então é Parra do Turma E Campina Grande do Sul Essas são os municípios Que fazem divisa Nesta região Da Registro Então pessoal Nós estamos aqui Na Acetrans Onde eu disse Que meu caminhão É protegido E eu disse Que eu ia mostrar Mais alguns benefícios Que a Acetrans Tem com os Asegurados E eu estou aqui Com o nosso amigo Seu nome como é É o João João Qual o serviço Que você faz aqui Para a Acetrans Eu faço a parte Da Recapadora Recapadora Isso Recapadora O associado Ele pode vir aqui Trazer o pneu Para recapar com você E vocês fazem todo o recado Faz todo o recado Diz e borrachudo Hoje Qual o pneu mais caro Que dá para você Recapar Está por quanto Borrachudo 20 milímetros 550 Borrachudo 20 milímetros Gente 550 Para você Recapar 550 Se for procurar Aí fora Está em torno De mil Mil e cem reais Já para você Recapar Um pneu borrachudo Eu sei disso Porque eu recebi Eu recebi Uma oferta Esses dias De mil e duzentos reais Para recapar O pneu borrachudo 295 Tá E E aqui Vai pagar Quantos? O assegurado Aqui vai pagar 550 reais E nós viemos aqui Gente Na Acetrans Hoje Falar com o João Por quê? Porque a última vez Que nós viemos aqui Nós deixamos Dois pneus Dois pneus Para recapar E agora nós vamos deixar Mais dois Mais dois pneus Para recapar Aqui na Acetrans Para a gente colocar Na nossa Budiçoca Está vendo? Outra coisa Serviços de borracharia Que tem aqui Do lado tem a borracharia Serviços de borracharia Aqui O preço É especial Também Precinha especial Para você vir Tirar pneu Colocar pneu Fazer rodízio Consertar pneu Consertar câmara Tudo aqui Precinha especial De borracharia Tudo você encontra Aqui na Acetrans Para todos os associados Beleza? Então gente Mais uma vantagem Que você associado A Acetrans Tem trazendo seu carro Para cá Seu caminhão Para cá Sabe o que é? Aqui ó É com o seu Darcy Darcy né? Isso mesmo Seu Darcy Qual o serviço Que o senhor faz Aqui na associação? Eu sou mecânico Pneumático Eu faço Compressor de ar Todas as válvulas No caminhão Válvula elétrica Tudo que for Tipo Válvula eletrônica Também Tudo o senhor mexe? Menos lona de freio Lona de freio Daí eu não amo Tá Mas me diz uma coisa Se o associado Trouxer o caminhão Aqui Tiver que trocar Um reparo de válvula Quanto que ele vai gastar? Só o custo Dado o reparo? Reparo Mas pedindo lá O senhor paga o reparo Só paga o reparo? Pede na loja Paga o reparo? Paga o reparo E o custo O senhor não tem nada Custo de mão de obra Nada? Nada é zero Se ele vier Chegar aqui O caminhão Paga Ô seu Darcy Meu caminhão Tá vazando Por tudo quanto é Válvula aí Vem aqui Faz serviço Eu sou assim Sabe Eu tô aqui Pra ajudar vocês Eu tô aqui Pra ajudar o associado Tá aí o Luiz Que é um associado Nosso aí também Olha aí Eu já tô fazendo Serviço aqui Primeiro eu vou ver Lá teu caminhão Não precisa realmente Trocar o reparo Muitas vezes O cara não precisa Trocar o reparo O cara fala Não tem que trocar Entendeu? Sou ministrado Ele sabe Então você chegando aqui Eu vou lá no teu caminhão Vou falar Ó seguinte Aqui Nós vamos ver primeiro Se depende de trocar Às vezes você tira o reparo Então Alguma coisinha Não sei se O pessoal quer Comprar Não tá nem aí Nem é Marinho E daí Se não houver peça A mão de obra aqui É gratuita Pra todos os associados Isso é Tá vendo gente? Mais um serviço Que você tem aqui na Cetrans E não fica por aí Vou mostrar mais vantagens Que tem pra você Aqui na Cetrans Então gente Tem mais coisa Não disse que tinha mais Mais benefícios Aqui na Cetrans Então agora vamos mostrar Mais um benefício Este Eu acho Um dos mais importantes Benefícios Que a Cetrans Promove Pros seus associados Quando traz aqui Porque quando você vem Que tipo de serviços Que tipo de serviços Na frente Caminhão que levam a ré E outro em cima E amassa tudo E corta tudo Tem até alguns Que eu posso demonstrar Ali pra você Mostrar O trabalho que é feito Na oficina Que já existe Já vamos aí pra Desde 2009 A oficina da associação Já existe Olha só Já vai pra 12 anos 12 anos E tem um bom conceito Já Perante os associados Que já usufruíram Usar o serviço Da associação Tem muitos até Que preferem Fazer os serviços aqui Claro que a gente Não consegue fazer tudo Sim Porque são muito sinistros Mas uma boa Maioria a gente Consegue fazer na oficina Então é isso gente Outra coisa Vamos supor Que eu sou associado Aqui E o meu caminhão Estragou Lá em Recife Bateu lá em Recife Vocês trazem Um caminhão Pra fazer reparo Aqui daí Em caso de sinistro De sinistro Bateu lá em Recife Pegou fogo Tombou Bateu É trazido Pra nossa série Sem limite de quilometragem Sem limite de quilometragem Sem limite de quilometragem Gente Grava bem isso Em caso de sinistro Claro que existe acordo O cara é lá Da região longe Sim É um sinistro pequeno Aí é outra coisa Resolve fazer lá Faz lá Agora quando é sinistro grande Tombou Cavalo Carreta Traz tudo pra cá Se carreta tiver carregada Não traz Gente Tira a carga Tem que baldear Tem que baldear Tem que baldear Normal Mas traz o conjunto inteiro Tá vendo gente A vantagem que você tem Essa é a hora Mais importante Que você precisa De uma associação Que você precisa Que alguém te estenda a mão Pra te tirar Desse momento difícil E aqui na associação Você vai encontrar isso Temos aqui Algumas fotos De alguns veículos Que entraram aqui Como eles entraram E como eles saíram Veja aí pra você ver Que coisa importante que é Que coisa interessante Agora nós estamos aqui Temos todos esses cavalos Estão desmontados Sim Geralmente a gabina Está lá No lugar de gabarito Sendo desfeita Sendo recuperada Na parte de gabarito Os cavalos ficam aqui Caso precise fazer algum serviço Fora Bate de alinhamento De chassis É desmontado É amandado Volta pra remontar Um carro desse aqui Os outros estão sendo Tudo aguardando Temos aquele lá Aquelas duas gabinas Que estão lá Para usar pra ser montado Esse aqui é um carro De um caminho Que vai ser finalizado Limpado Finalizar Colocar as faixas Carimbar Lavar Pra entregar Até sexta-feira Esse aqui chegou Sinistrado Chegou sinistrado Entrou por baixo Rampou esse Rampou o saco Radiador Então o caminhão Que está sendo finalizado E lá no outro setor Nós temos a parte de latarinha Quando é feita Retirada as gabinas E lá são as gabinas Que já estão prontas Pintadas Pintadas Para fazer a remontagem Do caminhão Para entregar Beleza gente Certo Então gente Essas gabinas São os caminhões Que estão sendo preparados Para montarem Mas foram todos reparados E agora estão aguardando Terminando aí Terminando os últimos processos Para daqui a pouco Montar o chassi E aqui Aqui nós temos um caminhão Que está com a gabine No gabarito Então Esse gabarito aí Gente É para Ver se a gabine Está reta Está agunhada Está tudo certinho Então É colocado Nesse gabarito E aqui nós temos Esse Mercedes Aqui ó Esse Mercedes Aqui Ele fez O L Ele fez o L Na lateral dele Aí como vocês podem ver A lateral aí Já Já está sendo reparada Toda Toda a lateral Que ele fez o L Que amassou bastante Aí estão Os chassis Aguardando aí Que as caminhões Ficarem prontas Outros chassis ali atrás O chassi ali atrás Esse caminhão Gente Sofreu um acidente Ele caiu Parece que Dentro de um lugar Com água E alagou o motor Então estão vendo Se vai dar Perda total Do caminhão Olha aqui ó Está vendo Não estou dizendo Que a gente Tem que usar Os serviços Da associação Que faz proteção Ao meu veículo E dessa forma Não é pra deixar Pra menos Né gente Quatro pneus Recapados Vai pra Muriçoca agora A um precinho Ó Bem baixinho Beleza E vamos utilizar Os serviços Aqui de borracharia Também Da associação Com esse serviço De borracharia Aqui Quanto que eu vou Pagar pra colocar Esse pneu Meu amigo Quarenta Hã? Vinte reais Cada troca Gente Está vendo Vai dar Quarenta Oitenta reais Pra colocar Quatro pneus E pôr no caminhão Onde você acha Uma borracharia Com preço desse Só aqui Na AC Trans Beleza gente Vem pra AC Trans Vem BR-116 BR-116 Estamos aqui Próximo ao município De Campo do Tenente Paraná Então gente Viram quantas Vantagens A AC Trans Tem Quando você Coloca O seu veículo Sobre a sua Proteção É E nós vamos Resolver mais Algum problema Lá na AC Trans Né Leilão É gente Quando a pessoa Está enrolada Com o tal Manheiro da estrada Como vocês sabem Né Nós viemos Pra estrada Por força maior Causa da falência Lá do Do mercado Que a gente teve Muitas dívidas Ficaram E muitos rolos Ficaram E então Nada mais justo Do que a gente Ter uma assessoria Jurídica Eficiente E isso A gente Também encontra Na AC Trans Tudo incluído No meu pacote De proteção Ao meu caminhão Ao nosso caminhão A AC Trans Também tem Assessoria jurídica Pra qualquer tipo De problema Que você estiver Precisando De advogado De uma assessoria jurídica A AC Trans Está ali Também para resolver Está vendo gente Então é por isso Por isso que eu tenho O meu caminhão Protegido Através da AC Trans Vamos deixar gente Aqui O telefone Da AC Trans Né Qualquer coisa Você liga lá Conversa Com um dos Dos representantes Lá E faça Faça o teu plano Também Proteja o teu veículo Mantenha O teu veículo Protegido Com A AC Trans Beleza gente Então é isso aí Que eu tinha Para oferecer Para vocês Grande abraço A todos Fiquem com Deus E que Deus Os acompanhe